Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, meu e vosso podcast. E eu, Diva Pan, já estou aqui outra vez para falar com vocês, para trazer conteúdos, os mesmos conteúdos, com pessoas que vocês não imaginam, que vocês não esperam, ou seja, que são as vossas referências, né? E hoje nós estamos aqui outra vez no nosso evento, na nossa feira do Angotique. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de estar aqui com o maestro, porque ele para mim é um maestro, não sei para vocês, mas para mim, ela é um maestro, foi DJ, foi realizador de eventos, é o melhor influencer de interpessoal, comentários, meu irmão, desculpa, quando se trata de ti, tu sabes que eu perco a maturidade, ele é aquele que me faz se localizar e também te faz se localizar. O Danilo é licenciado em Direito, pós-graduado em Marte, também tem a formação de gestão de empresas, Direitos de Empresas. O Danilo é tudo o que ele pode falar melhor do que ele, melhor, melhor, epá, melhor ele se apresentar. Diva, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo. Sabes que eu não podia deixar na mão, nunca, então muito obrigado pelo convite e pelos elogios que me disseste. Eu estou sempre disponível para partilhar tudo aquilo que aprendi nos últimos anos, tanto contigo como com todo mundo que nos acompanha e com jovens, principalmente aqui na Peipei, que também são amigos nossos. Então, nós estamos em família e muito obrigado pelo convite. Obrigada eu, Danilo. Antes de passarmos para o nosso tema, eu estou aqui a olhar para a tua bibliografia, eu já sabia muitas coisas sobre ti, mas quando eu peguei, eu fiquei tipo, Danilo, como é que isso é possível? Tu ainda nem tens 35 anos de idade e já és isso tudo. Como é que é possível? É possível porque eu nunca estou satisfeito, eu sou muito curioso, quero sempre aprender muito mais. É possível com gestão de tempo, com motivação, com uma família estável e que me dá motivação, com uma parceira que faz a mesma coisa, que também é muito importante e também com muitos desafios que apareceram pelo caminho, muitas quedas, mas sobretudo com uma visão clara do que é aquilo que nós queremos. Eu tenho uma visão muito clara de quem eu sou e de quem quero ser e de quem não sou. Então, acho que essas três coisas são muito importantes nesse trajeto e tem sido um processo muito engraçado, interessante e vou continuar. Ok. Olha, deixa eu vos contar. O Danilo deu uma imersão há bem pouco tempo, onde eu participei. A minha mentalidade mudou tanto, tanto, principalmente o valor que eu comecei a dar aos meus seguidores, também mudou graças ao Danilo. O conteúdo que o Danilo trouxe para aquela imersão, quem perdeu, tem pessoas que não conseguiram ver, ainda vão a tempo. Sem dúvidas, vão a tempo, até porque acabei de fechar agora um contrato com a Cubeta, que é uma plataforma digital, onde eu vou partilhar o meu conteúdo e eles vão partilhar para milhares de pessoas sem cobrar nada. Portanto, eu agora vou, aquilo tudo que tu participaste eu filmei. Então, agora vou passar aquilo à Cubeta, que é a plataforma que vai distribuir e eles vão distribuir para milhões de jovens terem acesso. Então, eu acho que o conhecimento deve ser democratizado e é patível muito o feedback de muitas pessoas. Nós impactamos mil jovens com a mentoria, mas muitos mais que não participaram. Então, agora eles vão ter acesso a esse conteúdo. Ok, Danilo, nós trouxemos-te aqui para falarmos um pouco sobre profissões e negócios disruptivos. Certo. Então, nós queremos que o Danilo, tu és a pessoa certa para falar conosco sobre isso. Defina-nos um pouco o que é que realmente é isto. Bom, as profissões consideradas disruptivas, eu falei sobre isso na imersão, são disruptivas porque muitas pessoas consideram que o mundo é feito da mesma coisa, é binário. Ou tu és professor, ou tu és médico, ou tu és advogado. Para um médico, para um professor, para um advogado, um surfista é disruptivo. Mas se eu crescer no Havaí, eu sou um surfista com uma profissão normal. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso contexto vai definir o que é disruptivo. Disruptivo é tudo aquilo que quebra, tudo que a esquerda do que o mercado já apresenta. Será que com isso eu estou a dizer que ser professor, advogado, médico é uma coisa que é chata, é má? Não. O mundo precisa dessas profissões. Mas agora, nós estamos numa era de profissões alternativas. E um país como Angola, um histórico que o nosso país tem, que vem de um país socialista nos anos 80, que depois transforma-se num país capitalista. Obviamente que as oportunidades agora são muito maiores. E obviamente que a geração, essa geração dos anos 2000 para cá, que é a Gen Z, e mesmo eu que já nasci nos anos 90, já apanhamos uma geração que não pensa de todo, que nós só podemos ser as profissões regulares ou as profissões comuns. Temos muito mais alternativas. E, obviamente, que isto são consideradas, até certo ponto, disruptivas. E acabam por ser, porque no nosso mercado ainda não temos muitas propostas disruptivas. Mas hoje já começas a haver influenciadores, já começas a haver maquilhadoras, já começas a haver muitas categorias empresariais e de empreendedorismo que antes não haviam. Aliás, nós hoje estamos no Angola TIC e quantas profissões alternativas nós estamos ouvindo o palco. Neste momento estamos a falar, temos aqui 80 empresas ao pé de nós, de pessoas consideradas disruptivas. E eu acredito que até certo ponto nós somos disruptivos quando empreendemos em qualquer sítio do mundo. Eu tenho uma disciplina na minha mentoria que é criatividade. Eu tenho uma frase lá que é, em todos os momentos da história, um criativo foi considerado disruptivo. E é exatamente isso que acontece. O que é ser criativo? É tu pensares à esquerda daquilo que existe. E, obviamente, esses criativos são considerados disruptivos porque naquele mercado tudo é quadrado. Quando tu trazes um círculo, tu és disruptivo. Nesse sentido, eu, Danilo, sou disruptivo e acho que tu também. E eu também sou, mas tu já estás bem mais acima. E por estar mais acima e já estás nesta estrada há muito tempo, como é que tu sobrevives às exigências do mercado? Eu sobrevivo às exigências do mercado atualizando-me, educando-me, procurando conhecer com quem já está no mercado há mais tempo, ou seja, trabalhar na humildade. Eu começo o meu curso dizendo que nós primeiro temos que trabalhar no nosso desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional. Aliás, tu sabes disso, nós falamos sobre isso. Eu acredito que os desafios que se apresentam serão muito melhor geridos se nós soubemos quem nós somos e se nós trabalhamos em nós. O que isso significa? Se eu trabalhar na minha humildade, se eu trabalhar no meu desenvolvimento pessoal e profissional, se eu procurar conhecimento, etc., os desafios de todos os dias, ao invés de serem consideradas, até certo ponto, facas, eu vou pegar aquelas facas e vou cozinhar. Porque uma faca depende da perspectiva. Uma pessoa pode ver uma faca e dizer isso é uma ferramenta para matar alguém. Mas ao mesmo tempo eu posso mostrar a faca e tu vais ver, não, eu posso fazer comida com essa faca. Isso é como os desafios que se apresentam. Quanto mais desafios tu ultrapassas na tua vida, quando aparecer um desafio tu vais sorrir. Porque tu estás preparada, tu vais dizer, na minha perspectiva isso não é um desafio. Na minha perspectiva eu abraço esse desafio e vou moldar esse desafio a algo que me torne melhor. Então é assim que eu tenho trabalhado. Trabalhar em mim, desafiar-me todos os dias, pedir ajuda a quem já faz, etc., etc., etc. E eu acho que todo mundo que nos ouve em casa também pode usar essas ferramentas. Uma das qualidades mais bonitas que tu tens é essa capacidade de apoiar. Tu és uma das pessoas que eu vejo, né? Das poucas pessoas que eu conheço que não têm vergonha de aprender com os pequenos ou com os que já lá estão e de partilhar isso. Tu és uma pessoa super aberta, Danilo. E na qualidade de MBA e soft skill, porque eu sei o que é soft skill, antes disso gostaria que definisses o que é um soft skill, né? Para ti quais são as características profissionais de um profissional disruptivo? Bom, vamos falar primeiro de soft skills. Quando estamos a falar de soft skills, estamos a falar de todas as competências e habilidades que tu tens, que não são competências objetivas ou técnicas que te permitem navegar no universo profissional, por exemplo, tu conseguiste ter uma conversa empática, um soft skill que tu podes adicionar à tua profissão de engenheiro. Hoje em dia, se tu não tiveres soft skills, que são aquelas competências que tu vais adquirindo para navegar no mundo que não é tão técnico, tu não consegues, porque tu lidas com pessoas, é área social e os soft skills vêm trazer valor a tudo aquilo que são essas áreas não técnicas que te permitem navegar no universo profissional. Foi claro? Tá, muito claro. Como tu conversares com as pessoas, como tu empatizares, como tu comunicares melhor, como tudo aquilo que vai para o envolto do que é técnico. Temos que resumir então como habilidades pessoais. Também. Interpessoais. Também. Habilidades interpessoais podem ser consideradas um de vários soft skills que tu podes ser. Certamente. Não são só habilidades interpessoais. Estás a perceber? Tô, tô a perceber agora. A tua capacidade de liderança, por exemplo, é um soft skill, certo? Pode ser inato para ti, mas tu ainda podes trabalhar nesse soft skill. E assim sucessivamente. A tua segunda pergunta foi? Eu gostaria de saber para ti quais são as características de um profissional disruptivo. Como é que tu visualiza-se um profissional disruptivo? Um profissional disruptivo é alguém que vai à esquerda daquilo que o mercado apresenta. Mas tu podes ser disruptivo dentro de um trabalho convencional. Por exemplo, se tu fosse uma advogada e dentro daquilo que é a profissão da advocacia ou do direito, todo mundo acaba por escrever os casos práticos em papel e tu trazes um computador e dizes algo. A partir de agora eu vou fazer isso tudo digital e vou digitalizar tudo isso e vou trazer para um computador. E agora quando tu escreves o nome do artigo, aparece o artigo. Eu estou a ser disruptivo dentro de um emprego convencional. Por que eu estou a ser disruptivo? Porque eu estou a ir à esquerda daquilo que provavelmente no meu mercado ou naquela área de trabalho as pessoas não consideram como sendo a norma. Um profissional disruptivo geralmente é alguém que não tem medo de desafiar as convenções. Essa é a definição exata. Não ter medo de desafiar as convenções. Então, basicamente, ou tu tens isso de forma inata, como os empreendedores têm, ou tu tens isso de forma trabalhada, que é o skill que tu podes adquirir de forma técnica. Eu tenho uma pergunta. Dentro deste tudo, deste ramo das profissões disruptivas, até tenho um exemplo bem prático para dar. Antigamente as televisões usavam operadores de câmeras para gravarem essa coisa. Hoje em dia nós temos operadores de drones, né? Isso, de certa forma, não é prejudicial, não vem reduzir, não vem aumentar a função de trabalho. Olha, isso é uma ótima pergunta, porque ainda há bocado falava disso com Igor e com a Zuleika lá no programa deles. Exatamente. E eles falavam acerca de como é que a inteligência artificial, até certo ponto, pode tirar empregos. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que vai tirar empregos para criar outros. Percebes? E eu vejo que pode empregar pessoas. Agora, pum, trabalho novo. Então, nós não temos como lutar contra a tecnologia. Nós temos que nos adaptar. Obviamente, que eu entendendo que a tecnologia vai desempregar pessoas, eu tenho que formar pessoas para saberem operar essa tecnologia e para poderem usar essa tecnologia e para poderem gerar rendimento para si. Então, é assim que eu vejo. Se antigamente havia operadores de câmeras e hoje tu tens operadores de drones e as empresas estão a deixar de trabalhar com os operadores de câmeras para eles irem para drones, eu, enquanto operador de câmeras, ao invés de pensar, poças, o drone veio me tirar um emprego, o que eu tenho que pensar é, onde é que eu aprendo a pilotar drones? Estás a ver como é que tu podes pegar um desafio e ver uma oportunidade? Essa é a questão que eu estava falando de tu te atualizares. Se tu não te atualizares, tu vais começar a culpar a tua vida. Vais dizer, o país está contra mim, há desemprego, isso tudo está a correr mal. Ao invés de entender, isto aqui para mim é uma oportunidade, eu tenho que me formar. As pessoas agora têm medo da inteligência artificial. Em vez de tentar dominar aquela área, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ouvir falar em chat GPT e coisas do gênero foi dizer assim, uau, isso é assustador. Depois, a segunda coisa que eu fiz foi qual? Deixa-me pagar o software premium para saber como é que eu posso trabalhar com isso. E hoje em dia, eu crio conteúdo com inteligência artificial. O que isso significa? Às vezes eu vou para o chat GPT e digo assim, dá-me 50 ideias de vídeos fixos. Eu sou o Danilo Castro, trabalho na área X. Eu sou influenciador em Angola na área Y. O que é que tu achas que eu devia fazer como influenciador na área Y? E ele vai me dizer, eu acho que tu devias fazer isso. E eu, Danilo, com a minha experiência, pego e vejo. Ok, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. O meu peoplecast tinha em casa, os meus vídeos, ele só está a dizer, pô, o Danilo fez um vídeo wet talk. Mas ele não está a entender que eu trabalhei com inteligência artificial. Quando os influenciadores se aperceberem disso em Angola, eu já basei, já estou a trabalhar com inteligência artificial há 2, 3 anos. Eu não estou aqui preocupado se a inteligência artificial vai me roubar emprego. Eu tenho que me adaptar ao mercado. Eu tenho que cair de pé. Enquanto alguém está a chorar que vai ficar sem emprego. Eu tenho que procurar agora, vamos comer o quê? Como é que eu vou desalimentar? Então, essa é a minha mentalidade quanto a isso. Nós temos que aprender a trabalhar com a tecnologia. Quando apareceu uma câmera, alguém falou, pô, mas eu ainda tiro fotografia. E outro aí falou, como é que a câmera funciona? Enquanto o outro estava a chorar, ai, não, fotografia é que é. Uma dia da câmera estava a fazer um filme, estava a criar Hollywood. Quando uma dia da fotografia tentou comprar a câmera, agora eu vou te ensinar, eu vou te cobrar o curso de como é que se opera a câmera. Uma dia da câmera agora está dizendo assim, pô, agora se uma dia filmar com o telemóvel. Telemóvel, uma cena que eu vou deixar aqui para ficar registrada para sempre, pode botar aqui para sempre. Você, ao invés de batalhar aquilo que é disruptivo, abraça já cedo. Sempre que alguém te falar, mano, tô a filmar, por exemplo, com o telemóvel, todas essas dicas para os camaramentos. Quando alguém te disser assim, mano, tô a fazer um filme com o telemóvel, não diz, quem faz filme com a câmera que é sério. Não descredibiliza o ídolo do telemóvel. Pergunta, como é que eu posso usar o teu telemóvel para puxar essa qualidade que tu estás a puxar? E colaborem, tens que colaborar. O que acontece aqui é que tu afastas o que é novo. Isso acontece em todas as profissões, eu vejo isso em Angola várias vezes. Ah, esses minutos da internet chegaram agora. Isso não é nada, a internet em Angola não funciona. Onde é que nós estamos? Numa feira de digital, né? Esses madrugueses, os mesmos que estão aqui, são os que há quatro anos estavam a falar que a internet não existe. Mas eu já tô lá, há quatro anos. Agora eles é que estão a perguntar a nós como é que trabalham com o digital. E eu tenho que cobrar por isso. Isso é a mesma coisa com a inteligência artificial agora. Tu podias nesse momento estar a estudar o chat GPT e como adquirires melhores competências para gerir a tua câmera. Tu podias estar a usar o chat GPT para dizer como é que eu faço melhores perguntas. Como é que eu posso tornar a minha entrevista mais interessante. Mas o que é que tu estás a dizer? O chat GPT nunca vai substituir um ser humano. Já substituiu, maniga. Tu é que não estás a dar conta. Então é por aí. Então Danilo, existem duas questões nisso, né? Para ti, alguém que já está nisso há muito tempo, há quatro anos e não só hoje, mas há bastante tempo. Quais são as vantagens desta profissão para ti, as desvantagens? A vantagem é que eu tenho a oportunidade de deixar o meu conhecimento para a posteridade com uma comunidade que eu amo e que eles me dão amor de volta. Amor real, fora da internet. Eu fiz agora a imersão de Danilo Castro à volta do país e tive a oportunidade de lidar com pessoas que seguem o meu trabalho. Desde antes de eu sequer imaginar que tinha pessoas a me seguirem. E foi uma experiência arrepiante. Tipo, é arrepiante que tu ouvires uma pessoa dizer que tu mudaste a minha vida com os teus vídeos. É impressionante que tu ouvires tipo, mano, eu saí do Namib e fui morar na Willa e abri um bom negócio por tua causa. E tu estás a pensar tipo, eu só estou a fazer um vídeo. Tu estás na tua casa e estás a dizer, eu só estou a filmar um vídeo. Mas tens uma ideia que está na Willa que está a dizer, mano, eu abri um bom negócio de frios por causa do teu vídeo. Isso é inexplicável, não tem preço. Por outro lado, o que tem preço é o meu serviço. Então também é bom cobrar pelo meu serviço. É bom quando uma empresa internacional vem e diz, eu quero trabalhar com alguém em Angola e indicam o meu nome. E dizem, tens de trabalhar com o Danilo. Estás a ver, isso também é regozijante para mim e para a minha família. Ou quando eu ganho um prémio, como eu ganhei agora. Quando eu ganhei um prémio, eu dou aos meus pais. Votei muito. Obrigado, obrigado. Foi à comunidade. Eu dei aos meus pais, estás a ver? Qual é a parte negativa? A ansiedade, a saúde mental e o hate. Falando em saúde mental, eu queria mesmo falar disso. Eu tenho visto às vezes que tem pessoas que gostam de bater de frente com o teu conteúdo, contigo. Como é que tu lidas com isso? Como é que tu visualizas isso? É normal. Porque eu sou disruptivo. Só para ti é normal? Não, me irrita, magoa, chateia, mas eu não posso fazer nada. Eu só tenho que entender que eu nunca posso responder. Tenho que engolir, bloquear e continuar a trabalhar. Para alguém que dá a começar nessa profissão, que já começa com um pé atrás, um pé em frente, porque os pais podem dizer que não, isso não dá nada, isso é um maluco, você ainda seguiu o Danilo? Danilo é um maluco. Porque há pessoas que dizem isso, né? Qual é o conselho que tu dás a essas pessoas que querem entrar e querem começar a seguir a nossa profissão? Uma vez que eu te tenho a ti, tenho a ti como mentores, né? Para essas pessoas que não têm acesso a vocês aqui, deixando assim, resistado no podcast, qual é o conselho que tu dás? Gravação e posta. Não te preocupes com o que as pessoas estão a falar. Posta o teu vídeo, tá podre, vamos dizer que tá podre, mas nada começa bem. Não pensa no mambo de o que é que os outros vão pensar, o que é que eles vão falar. Tu tens que entender o que é que tu gostas, primeiro. Segundo, o que é que eu quero pôr no mundo que eu gosto e que eu sei fazer bem. Quantas pessoas que falam e que criticam e que estão a falar, etc. Tu tens que entender que tu nunca vais ser consensual. Jesus não foi consensual. As maiores pessoas que passaram pela humanidade não são consensuais. Não tem um isque que duvidam de tudo. Tu achas que... Tu vais conseguir mudar a cabeça de alguém que já tem uma ideia sobre ti. Então, por que que eu vou gastar minha energia a tentar mudar a cabeça dele? Só existe uma resposta na vida que funciona. Trabalho. Você continua só a trabalhar. Você nunca vai ver o Big Nella responder um fã. Trabalha só. A história vai ficar registrada. Algum dia, alguém vai contar a tua história e vai dizer nada. A diva deixou isso feito. E, geralmente, a pessoa que critica, ele está a apontar o dedo a ti para não olhar para si. Então, tu tens que entender que quem está a criticar de forma negativa e com maldade, está a sangrar. Também está magoado. E a única maneira dele se sentir bem é ele lançar negatividade para ti. Eu não estou a falar de uma crítica construtiva. Eu não estou a falar de alguém que está a dizer para o diva, pode melhorar aqui. Eu estou a falar de uma pessoa que te critica por veneno. Esse é alguém que não te acrescenta valor e que está a sangrar. E que quer sangrar em ti. Tu tens que te afastar. Não podes deixar aquele sangrar em cima de ti. Só isso. De forma geral, dentro do negócio, para ti o que é mais viável? Seguir uma trend ou fazer uma trend? Antes disso, o que é uma trend? Temos que explicar o que é uma trend. Para mim, é mais fácil seguir uma trend. Porque a pessoa já foi criativa, já criou a ideia. E tu só estás a reproduzir. É basicamente copiar uma onda. Uma trend é uma moda. Quando tu copias uma trend, tu estás a reproduzir algo que alguém já fez. Então é fácil. Agora, é pior. É pior em que sentido? Do ponto de vista da criatividade, da originalidade e daquilo que é o respeito que tu tens pela comunidade, na minha opinião, é negativo. Quando tu crias uma trend, exige que tu sejas mais criativo, é mais difícil, mas crias disrupção. Quando tu crias disrupção, tu estás a trazer seguidores novos. E esses seguidores olham para ti como referência. Quando tu és referência, tu educas uma comunidade, uma geração. Tu és o líder. E quando tu és o líder, também tem um problema. O líder é o primeiro a falhar. Quando tu crias a trend, nunca ninguém fez. Quem são os primeiros anormais? Não há. Mas depois dos anormais, tens boas de duplas. Então, quando os anormais errarem, a reação das pessoas vai ser dez vezes pior do que quando os segundos vez errarem. Então, quando tu és o líder da trend, tens o ponto positivo de tu educas as pessoas e seres referência, mas tens o ponto negativo que é, tu vais errar primeiro e tu não tens o norte, porque nunca ninguém fez. Eu prefiro liderar ainda. Ainda assim, eu prefiro liderar, porque quando eu lidero, eu tenho acesso a salas que quem segue não tem. Quando eu lidero, eu represento uma comunidade. Quando eu lidero, as pessoas que decidem o destino da tua sala... Vou falar da perspectiva da escola. Quando tu és o delegado da sala, os teus colegas têm que seguir. E quando tu és o delegado da sala, tu falas com a professora de tu para tu. E quando tu és o delegado, tu podes dizer, professora, a partir de agora, os alunos não querem isso. E eu gosto dessa posição de liderança. Eu nasci, na minha opinião, para liderar. Mas há pessoas que nasceram para seguir. E também não é mal. Tens que saber qual é o tomo a ambos. Por muitas pessoas não saberem qual é o seu mambo. E não saberem ser seguidores. Fatiga um líder. Ele também quer liderar. Você lhe põe na liderança, ele não sabe liderar. Mas quis fatigar o líder. Tiraste um bom líder. Está vendo? Então, tu tens que entender, dentro das tuas competências pessoais, qual é o teu mambo. Ser liderado não é vergonha. Eu posso ser um bom empregado, meu. Não é vergonha. Eu faço o meu trabalho. Sou um bom empregado, tenho um bom salário. Alimento a minha família, alimento os meus filhos. Mas dá um tempo para cá. Teve uma moda. De que todo mundo tem que ser empreendedor. Todo mundo tem que ser empresário. Todo mundo tem que ser líder. Mão, irmão. Não é para ti, deixa. Deixa. Não é para ti, mano. Não é para ti, deixa. E dentro disto tudo, Danilo, eu gostaria de saber, já entrando um pouco para o Conserve de Finanças, como é que é possível, né? Para nós que estamos a começar, não é fácil, tu sabes, se assentar dentro desta profissão, começar a fazer dinheiro. Como é que alguém pode se estabilizar dentro da profissão disruptiva? Na minha opinião, consistência. Entender que vamos ser criticados primeiro, como sempre. Primeiro vão te dizer, está podre. Nunca ninguém fez isso. Estás a continuar porque desiste. Está mal. É horrível. E tu tens que primeiro passar essa fase. Quando passas essa fase, a tua cabeça já está preparada para as críticas. Depois tens que ir para a fase de, eu tenho que ser melhor que os outros. E isso é com repetição. E o que é repetição? Se tu és criador de conteúdo, quantos vídeos tu fazes no ano? Está bem? Uma coisa que eu pergunto, ué, se tu és criador de conteúdo, como é que você tem vergonha da câmera? Está bem? Se eu sou condutor, como é que eu não tenho horas de volante? Quero ser piloto. Qual é a regra para ser piloto? Tens que ter não sei quantas horas de voo. Vocês são operadores de câmera. Good. Como é que você não sabe o que cada botão faz? Eu só sei rec e foco. Não és operador de câmera, és um curioso que quer fazer business. Se você quer ser operador de câmera, você tem que sentar aí no YouTube ou Google para perguntar assim, o que significa ISO? ISO 9000. O que é um ISO 9000? O que é ISO 6000? Por que essa luz muda? O que é brightness? Não é brightness. Brightness. Como é que se pronuncia isso? Estão a ter aulas. Ouçam. A minha câmera é JVC. Qual é a diferença de luz quando, por exemplo, eu trabalho com uma Sony? O que isso quer dizer? Por que quando eu filmo, por exemplo, com apertos mais altos, mais abertos ou mais fechados, o que isso me dá de luz? Isso é que vai te diferenciar no mercado. Eu, quando vou procurar um operador de câmera, vou dizer assim, mano, eu quero o meu registro com o LUT dessa maneira. O meu filtro de imagem, eu quero assim. Ele vai me dizer, olha, mano, eu capto. Mas a edição é com outra pessoa. Está vendo? Colorir é com outra pessoa. Eu vou dizer, pô, essa galera pode ser meu assessor. É que eu tenho know-how. Agora, se for para filmar, eu filmo sozinho. Então, tu tens que entender que, tu, quando és disruptivo, tens que trabalhar em ti dez vezes mais do que o mercado está habituado. Porque o mercado, para confiar em ti, primeiro tem que saber que tu és o melhor. Porque se não, eu vou porque eu já o conheço. E por aquilo que me dá segurança. Quer dizer, os disruptivos têm que ser consistentes. Não podem largar o osso. Então, já. Assim já vem aqui na nossa reta final. Como é que alguém quer começar esta profissão? Como é que ela pode criar, né? Como é que ela pode se criar? Quais são as ferramentas necessárias para ser um profissional disruptivo? De novo, ir à esquerda. Estudem o módulo do Danilo Casta, de quem vos fala. Que vai estar disponível, chamado criatividade e inovação. Disruptivos são criativos e inovadores. Criar, criativo. Eu tenho boas ideias. Inovador, eu faço o que eu criei. Então, se tu és criativo e não és inovador, és só uma ideia com boas ideias. Se tu és um inovador que não cria, és só um bom de executar que dá boas ideias. Então, tu queres ser os dois. Queres ser criativo e queres ser inovador. E tu, quando és criativo e és inovador, independentemente de teres um emprego ou não, tu és disruptivo. E tu tens que entender que tu vais levar com as pedradas de quebrar o sistema. Porque o sistema é feito de madeiras com fato e gravata que sentam todos os dias da nova às 18 horas. São funcionários. Você, quando quer ser disruptivo dentro desse sistema, vai ser combatido. Portanto, tens que estar preparado para ser combatido e ser consistente até as pessoas entenderem que as tuas ideias disruptivas têm razão de ser e que trazem resultado. Não adianta ser disruptivo se tu não tiveres resultado. Tens que ser disruptivo com resultado. Só assim é que tu vais poder ser respeitado. Obrigada, Danilo. Nem sei como agradecer. Tu és uma pessoa tipo... A tribo. Eu sou isso que eu ouço. É a tribo. É a tribo. Isso é a tribo, é a tribo, é a tribo. É a tribo. Eu sinto-me tão orgulhosa por estar a entrar nesta tribo. E que tu fazes parte, né? Porque tu és conhecimento, motivação e muitas outras coisas boas. Tu sabes e faço questão de dizer sempre que posso que eu admiro o teu trabalho. Admiro-te como soa. E muito obrigada por estar aqui na PayPay. Só espero que já tenhas o aplicativo, né? Para não te roubarem a carteira. Ei, PayPay, shoutout aí, maniga Wilson. What's up? You good? É isso mesmo. E vocês que estão ali do outro lado, muito obrigada. Subscrevam-se no canal, ativem as vossas sinetas. Eu sou a Diva Pancha. Começa a seguir no canal. Stop TV na produção. Muito obrigada. Hoje estão aí todos bem atentos. Tiveram uma aula, uma surra, uma porrada. Uns até perceberam que não é a profissão deles. Só não foram a correr porque não dá anel salário. Muito obrigada a todos vocês. É a Diva Pancha. É a PayPay. Pay Podcast. Danilo, dê-se comigo. Charalpa Diva. A equipe PayPay também. Vamos só dizer uma coisa. PayPay está na moda e toda Angola usa. Qual é a nossa câmera? Eu vou aqui e tu vas ali, tá bom? Um, dois, três. PayPay está na moda e toda Angola usa. Foi. PayPay. Próxima semana. E aí Vai.